Essa é uma precha 10 e 2 Acompanho o Leste, as filhas e o Remo Acabamento bem detalhado, com perfeição Deito a mão, a final da lua As pinturas são únicas também Uma precha boa para iniciando Também dá para pegar algumas zonas Se a gente quiser se avançar A precha 10 e 2, com 32,5 As pinturas são de 4,5 Se quiser vir, dá uma conferida na precha Prencha nova, lá está na Vila Madalena O telefone é 9 8, 3, 2, 7, 4, 3, 4, 4 E agora é 5, 4, 5, 4, 3, 1